Oito horas quarenta e seis minutos em Campos, de volta com Folha no Ar primeira edição, você tá ligado aqui na Folha FM, no Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e um, dois mil e quinze, sua empresa em boas mãos. Hoje estamos conversando aqui no programa com William Passos, que é geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional. Neste bloco, meu caro Aloysio, é uma projeção aqui estatística das eleições de dois mil e vinte e dois, nesse Brasil aí de fake news. Volto com você, Aloysio. É, o William está tempo muito segundo bloco, é, perguntar assim de maneira sucinta, você deve ter acompanhado as pesquisas, né? A data Folha, como fez em julho, tá dando o meu praticamente a pesquisa que fez mais recente agora, na semana passada, é, como ela fez em julho, uma semana divulgando dados, né? Tanto de avaliação de governo quanto de projeção para 2022. É, tem várias pesquisas, data poder, né? Enfim, várias pesquisas, é, censos, é, enfim. Como é que, como é que você está vendo, pelo que você tem acompanhado, a projeção para a eleição presidencial de 2022 e a governadora do estado do Rio de Janeiro? No caso da eleição presidencial, é, improvável segundo turno Lula-Bolsonaro com Lula vencendo, né? Muito embora a gente tenha uma tendência aí de possibilidade que Lula leve no primeiro turno, mas dificilmente a gente vai ter uma desidratação do Bolsonaro a ponto de ter espaço para uma outra candidatura chegar no segundo turno, para a tristeza do Ciro Gomes, que participou recentemente desse programa. No caso do governo do estado, eu penso o seguinte, ou o Freixo leva agora ou ele não leva mais, né? Porque a eleição para ele tá, é um cenário mais favorável. É, dentro dos pré-candidatos que a gente tem, considerando o ex-prefeito de Niterói, o atual governador e o Marcelo Freixo, é provável um segundo turno entre Feixo e Castro, mas é, é, a eleição do estado ainda tem, tem muita coisa para rolar, né? Porque o Castro, ele tem a máquina na mão e o Castro, ele já se mostrou ser um político muito pragmático, né? Então, o fato de ter, de estar se aproximando dos prefeitos, o fato de estar liberando recursos, pode levar a uma alteração aí, né, nessa composição da intenção de voto. Então, eu acho que o cenário para o presidente está muito mais consolidado do que o cenário para governador do estado, resumidamente falando. Mas você diz que, você falou isso, Ciro Gomes, né? O mercado, claramente, a partir daquelas convocações com a ameaça à invasão de Supremo e do Congresso, é, o mercado desembarcou do, desembarcou do governo Bolsonaro, né? Inclusive, o agronegócio, que sempre foi uma, sempre apostou muito no bolsonarismo, foi um dos primeiros que embarcou lá em 2018, pulando fora. Você tem, até do setor financeiro, né? A Febraban, acionando o manifesto com a, com outras intenções autoritárias do governo. Você não acha que, eu não falo nem do Ciro, embora seja o melhor colocado ali desse bloco que vem atrás de Lula e Bolsonaro. Mas você não acha que o mercado, é, tende a procurar uma alternativa que não Ciro, por uma terceira via, independente do que o mercado fizer? Você acha que está descartada a terceira via? Você acha que Bolsonaro não pode desidratar tanto que permita uma terceira via, a chamada terceira via, ultrapassá-la, disputar com Lula no segundo turno? E aí, talvez, as chances de Lula não sejam, assim, tão seguras quanto, quanto, contra Bolsonaro? Não entendo que Bolsonaro só sai do segundo turno se houver um fato novo. Não havendo um fato novo, dificilmente ele sai do segundo turno. Do mesmo jeito que o que elegeu, o que elegeu foi um fato novo, a facada, nesse momento, pelo que os dados apontam, eu acho que dificilmente ele sai do segundo turno. A gente teve a despeito do mercado, a gente pega e desagrega os dados, a gente vê que as camadas mais ricas aumentaram a intenção de voto em Bolsonaro. A gente precisa observar também esse movimento. Nesse cenário, como na eleição passada, tem um descolamento em relação a esses movimentos, né? O movimento do mercado provavelmente não vai conseguir arrastar voto na mesma proporção. Mas a gente ainda tem uma indefinição, a gente não sabe quem é o vice do Lula, né? De repente, se for alguém do perfil do Meirelles, pode atrair o mercado, né? Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas mesmo com a pandemia, mesmo com todas essas questões, toda essa crise econômica, Bolsonaro, ele já mostrou que ele tem uma certa resiliência. Em que pese o ano que vem seja um ano muito pior, as pessoas vão perceber muito mais a crise do que esse ano, a gente vai ter aumento da inflação, aumento dos juros, né? E proporcionalmente as pessoas vão sentir mais, porque vão sentir muito mais aumento de preço, ainda que ele seja menor ano que vem, do que já sentiram esse ano, né? E esse também é um tipo de fator que tende a desfavorecer Bolsonaro, mas ele tem uma intenção de voto muito consolidada e que é suficiente para levá-lo no segundo turno, dado o fato de que existe toda uma fragmentação do cenário. A gente basicamente tem, só tem dois candidatos fortes, né? É, mas, vamos colocar, desses 25 de Bolsonaro, a data folha apontou, deve apontar agora uma atualização disso, que o bolsonarista raiz corresponde a 15 pontos, 15, nos 25. Os outros 10 é o antipetismo, que ainda vem Bolsonaro realmente é o melhor colocado contra o PT, né? Contra o Lula. Mas se você considerar que essa base fiel mesmo são 15, e que um cara como o Ciro está batendo 10, 11, ele fica quase um empate técnico, né? Você não acha que é possível isso? Não falo só Ciro, não. Eu falo Ciro porque é o mais bem colocado. Mas tem Rodrigo Pacheco, votado como alternativa, Dória, Eduardo Leite, né? Você não acha que é... Eu não falo os 25 de intenção de voto, mas desses 15 que são bolsonaristas raiz, não é mais fácil chegar e se aproximar ou talvez ultrapassar? Eu acho que é mais fácil... Eu acho que é mais fácil o Bolsonaro fazer voto do que o Ciro Gomes, né? Eu não falo o Ciro, eu não falo o Ciro. Eu falo qualquer um. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem muito mais possibilidade de fazer voto do que aquilo que as intenções de voto mostram nesse momento. Porque tem uma série de outras variáveis que impactam, né? Na hora da decisão. E o fato do adversário ser Lula, o fato do antipetismo, o fato de Bolsonaro ser a representação do conservadorismo brasileiro, dar a vantagem do Bolsonaro dele possivelmente fazer mais votos do que estão mostrando as intenções de voto até o momento. Eu acredito... Nas entrelinhas a gente percebe que Bolsonaro tem resiliência, né? Ele tem uma certa resiliência. Porque ele tem uma rejeição muito forte, ele passou pela pandemia e ele continua apresentando as intenções de voto que ele está apresentando. Eu acho que as ruas já mostraram, deram uma indicação do potencial eleitoral que ele tem, mas o potencial eleitoral, ele é muito maior do que aquele que as ruas mostraram. Eu acho que isso o qualifica para estar numa situação de relativo conforto para entrar no segundo turno até o momento. Claro que outras coisas podem acontecer. Agora eu não acredito na saída do Bolsonaro no segundo turno sem fato novo, não. O fato novo pode ser o apagão, né? Talvez algo mais forte, né? Dependendo do apagão. Porque, é... Você está estudando estatística há algum tempo. Não é preciso ser estatístico, basta conhecer um pouco de eleição para saber que primeiro turno é a intenção de voto. Segundo é a rejeição. Logicamente, sem intenção de voto, você não chega ao segundo turno. A rejeição de Bolsonaro é proibitiva. Ela está batendo 60%, 59% para ser mais exato, segundo data folha. Mas a de Lula não é baixa também, não. A de Lula é bastante alta. As melhores chances de Lula no segundo turno claramente são contra Bolsonaro, pela rejeição, pela rejeição. Daí a pergunta, né? Porque com Bolsonaro, segundo turno com Bolsonaro, são as melhores chances para qualquer um. Não é só Lula, não. Se você fosse candidato, William, Cláudio Nogueira, eu, ouvinte, telespectador, ele teria boas chances de ser Bolsonaro no segundo turno. Agora, o que vai ser prático disso? Eleição de campo de 2018. A rejeição de Rafael a Rafael Diniz foi tão grande, tão grande, tão grande, pelo sucesso do governo ao julgo popular, ao julgamento popular, que ela mascarou o anti-garotismo. O Rafael ficando no primeiro turno, esse anti-garotismo surgiu de maneira muito forte no segundo turno e quase deu a eleição a Caio. Estou comparando aí, sem comparar os atores, os processos, né? Sem Bolsonaro no eventual segundo turno, o anti-garotismo que também é muito forte e está acima dos 35% de rejeição indicados para o eleição de dois turnos, ele poderia surgir, você não acha não? Depende do campo do candidato. Acho que o campo centro-esquerda está muito consolidado. O campo centro-esquerda vai ser o Lula. O adversário do Lula vai ser do campo centro para a direita. E eu acho que a margem de... A margem de votação é muito estreita. A votação do campo de centro-direita já é uma vocação, uma votação mais consolidada. O que determina a eleição no Brasil é o que eu chamo de eleitor pêndulo. Esse eleitor, ele não é a ideológico, né? E a depender de quem vá para o segundo turno, da figura que vá para o segundo turno no campo da centro-direita, ainda que seja uma pessoa historicamente com perfil de centro-esquerda como o Ciro Gomes, ele vai ser obrigado a fazer certos movimentos com a centro-direita. E isso pode, de alguma maneira, impactar também na imagem dele e também contribuir para a rejeição. Esse é um exercício mais difícil de se fazer. Mas a gente precisa também pensar na perspectiva da desidratação. Porque você pega uma pessoa com o Ciro Gomes, né? Ele vai ter, vamos supor que ele faça uma aliança com o PSDB. Chega no segundo turno fazendo uma aliança com o PSDB. Chega no segundo turno fazendo uma aliança com o PSL. Porque o pragmatismo, na hora de buscar vencer a eleição, o pragmatismo faz o norte. Agora, imagina, isso também pode se traduzir em rejeição. Outra coisa que a Luísa sempre fala aqui, essa questão do centrão, o teto do centrão é baixo. Estatisticamente, você constata isso também? Teto do centrão. O teto máximo de, o número máximo de eleitores desse centrão, os votos desse centrão aí. Não me lembro de colocar senão, Nogueira. A gente fala aqui sobre essa questão do apoio do centrão. Ele é importante porque ele está lá na administração. Mas na questão do teto, você acredita ser baixo? Então, eu reformulo a pergunta. Ele não é essa soma toda de voto conforme ele promete ir agora, estar no governo, né? Em cargos importantes. Voto dos eleitores, você está falando? Voto dos eleitores. Sim, sim, pelo centrão, pelos partidos que compõem esse centrão aí, que sempre fica com o governo que está eleito. Acho que o voto do centrão é muito mais associado a personas, né? Ele é muito mais difícil. Então, o voto do centrão é o deputado ou o prefeito que cola na imagem do presidente e vota. Acho que a gente está com um cenário bastante consolidado e isso não vai ter muito efeito, né? Acho que colar, votar no candidato tal, porque ele é o candidato do prefeito tal, do deputado tal, a margem está muito estreita para esse tipo de coisa, né? O comportamento do eleitor está muito mais definido. Então, a margem também para a gente ter uma alteração de cenário é muito menor. Dá uma eleição difícil para quem está tentando ocupar, principalmente, o espaço do Bolsonaro, né? Ninguém tem dúvida que o Lula, se a eleição fosse hoje, o Lula teria sido no turno. É muito difícil que ele não esteja, né? Eu só tenho dúvidas, embora ele, pessoalmente, tem um perfil de centro-esquerda, eu não tenho dúvida disso, mas se a leitura do eleitor vai colocá-lo como um cara de centro, né? Logicamente, depende. Se for o Meirelles, por exemplo, como você citou, é possível. Se for o José de Alencar, que foi vice dele duas vezes e veio da indústria, é possível. Mas eu não sei se ele ocupa essa figura. Até que ele escreveu um artigo sobre isso, foi o Jorge Gomes Coutinho, ministro político social da UF. O discurso de Lula propõe, esse Biden sou eu, né? O Biden é aquele cara de centro, né? Mas vamos ver. E a governo do Estado? Realmente está muito mais definido do que a presidente. O próprio César Maia, que eu entrevistei agora, esta feira, falou que, e ele é um pessoa muito experiente na política fluminense, e também trabalha como você, trabalha muito com dados. Ele falou que até março, qualquer projeção é a sua dada. Você concorda com ele? Eu acho, porque o Castro, inclusive, está tentando atrair o PT, né? Ele está tentando criar um palanque para Lula e para Bolsonaro no Estado. A gente tem que prestar atenção. Não pode subestimar a capacidade política do Castro. Ele já mostrou que ele é um político pragmático, ele se movimenta com muita facilidade, e ele tem um cálculo político que não é de um político amador. A gente precisa prestar atenção nesses movimentos, né? Porque o que ele vai tentar fazer é exatamente tentar vincular a imagem dele aos prefeitos e arrastar a votação por essa associação. E ele tem muito mais capacidade de fazer isso do que o Marcelo Freixo. E já está conseguindo fazer. A gente pega os jornais e vê os prefeitos já tirando fotos junto com ele, agradecendo, elogiando. E isso também gera uma certa dificuldade para o Marcelo Freixo, né? Então, está muito indefinido. E pode ser aí que, nesse caldo, de repente, o Marcelo Freixo se enfraqueça e surge aí uma terceira alternativa. A gente precisa observar os próximos movimentos. Tudo que a gente tem agora é um provável segundo turno entre Castro e Freixo. Mas a gente precisa observar os próximos movimentos. Você está com o Gato de Razão. O próprio Aquais, prefeito do Maricá, recebeu o papel do prefeito e a Azeidão do PT receberam o caixa do Maricá com tapete vermelho, né? O PT no Rio de Janeiro é pragmático. Quem é o presidente da LERJ? Quem era o presidente da LERJ no governo Bitson? Sim, Siciliano. Sim. O próprio Dornelis disse, né? Sabe tudo de política. Se o PT fosse o PT do Siciliano, eu não seria do PT. Agora, tem aí sim, essa frase foi, esse termo aí foi cunhado pelo Aloysio, e aí sim, diretamente com ele, aqui neste programa também, ao vivo, que o Eduardo Paes é a noiva preferida nessa eleição, já que ele não disputa, em função dele ter o compromisso que ele alegou aqui, falou que ele deve apoiar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz e tal. E de fato, onde o Castro, onde o Eduardo Paes colocar a mão tende aí a um peso forte nessa estatística sua? Sim, porque o... Na verdade, parte da eleição do Estado é resolvida pelo município do Rio de Janeiro. Sim. E o Paes, ele é um ativo muito importante para fazer voto na cidade do Rio de Janeiro. Acho que o Paes aí é o pêndulo na cidade do Rio de Janeiro. E na leitura em relação ao interior, a construção é pelos prefeitos. E é esse caminho que o Castro está seguindo. Sim. E o Freixo já percebeu isso e também começou a se movimentar. Ele veio à região, ele deu muito destaque nas redes sociais dele, da vinda dele a campus. Ele veio a campus, Macaé e Rio das Ostras, no mesmo dia, se não me falo a memória, mas deu mais destaque a vinda a campus do que a Rio das Ostras e a Macaé. E eu acho que esse é um outro fato interessante. Olha o fortalecimento político de campus. Campus está sendo olhado de uma maneira diferenciada e não é à toa. O Eduardo Paes, eu acho que foi nesse programa aqui, vocês entrevistaram, não me falo a memória, que falou que campus é a segunda capital do Estado, deveria ser a segunda capital do Estado. Sim. Então esse é um elemento importante, acho que esse é um elemento adicional para poder... em relação a todas as transformações que a economia do petróleo e o petrorentismo produziram na região. Esse destaque. Sim. Só essa expressão não referida, eu realmente... Essa sim, o Centrão... O Centrão... Eu posso estar confundido, me perdoe. Até porque o Centrão apoiou algo que me deu na última eleição e foi o que foi. Agora... Não só... Eu ter cuidado é menos importante, muito menos importante do que o fato de que o Eduardo Paes gostou, Paulo Ganime, candidato para candidato novo, confirmou, Marcelo Freixo confirmou, Cláudio Castro confirmou, Confirmou, é. E Rodrigo Neves confirmou. Então é muito menos importante que eu ter criado uma concentração com que ela gostou desse rapor. Ele gostou também. Ele gostou também. A gente precisa observar também qual vai ser a movimentação em relação às forças de segurança e aos evangélicos. Porque na hora de fazer votos são duas fatias importantes do eleitorado. A gente precisa observar que talvez ali o pêndulo se situe mais ou menos por essa área. o Freixo já tem feito movimentos em relação... Aliás, o Freixo sempre fez movimentos em relação às forças de segurança desde a época de deputado estadual. Mas agora, que é uma novidade, ele está fazendo movimento em relação a, digamos, essas forças religiosas. Acho que a gente não consegue imaginar o Freixo alguns anos atrás colocando a foto no Instagram dele ao lado do Bispo de Campos. Isso é muito simbólico. Então tem um terreno a ser explorado e que também é importante a gente observar para ver como é que vai definir esse quadro. Pragmático. Embora o Bispo Dom Roberto Ferreira Paz, Uruguai, Bispo de Cisão de Campos, seja uma figura praticamente bem progressista. Tem uma pergunta aqui da Silvana, se você me permite, só para a gente ir fechando o programa, são nove e sete já, caso não tenha mais nada aí, Aluísio. Mas aí começou tarde, Vamos dar uma pergunta disso. Vai dar uma noite. Calma aí, Cristiano. Tem aqui a pergunta da Silvana Venâncio, ela é jornalista, participa aqui do grupo que você agora faz parte também, né, o Aluísio. O William faz parte, né? Eu faço parte há algum tempo. Não, eu estou falando porque você confirmar aí, para fechar, onde o William, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro criticam ou criticam as pesquisas. Onde o ex-presidente Lula está na frente. Falam que é falsa e tendenciosa. Qual a sua opinião sobre as eleições de 2022? Você já adiantou aí, já falou sobre essa questão. e acho que vale a pergunta aqui no que diz respeito à probabilidade dessas pesquisas e de acreditarem nessas pesquisas. Tem exemplos aí de pesquisas bem anteriores à eleição de 2018 que mostravam Bolsonaro, sim, no segundo turno, né? Essa pesquisa, ela não adivinha o resultado eleitoral. Ela mede a intenção de voto. Isso faz diferença. É clichê, mas a gente precisa falar que pesquisa é a fotografia de um momento e ela converge com o resultado eleitoral mais próximo da eleição. Só pegando o datafolha, na pesquisa de 25 de outubro, você pode dar um Google aí e você vai achar, o datafolha apontava o Bolsonaro em números redondos com 56%. Bolsonaro fez 55% na urna. O Haddad com 44%. O Haddad fez 45% na urna com margem de erro de dois pontos para cima e para baixo. Quer dizer, o nível de precisão do datafolha foi impressionante. Só para citar um exemplo do datafolha, que é um instituto bastante lembrado nas redes bolsonaristas, com coisas do tipo segundo o datafolha margem de erro do datafolha, Gretchen e Ronaldo Fenômeno são a mesma pessoa. O datafolha foi criado no início da década de 80. É um instituto de pesquisa que tem em torno de 40 anos. Me deram mercado. Acho que ninguém fica 40 anos no mercado sem entregar qualidade. Construiu uma reputação ao longo desse período. E as pesquisas do datafolha são pesquisas muito caras. R$ 850 mil, R$ 500 mil, R$ 150 mil é uma pesquisa muito barata. Ninguém vai despender de um recurso desse para encomendar uma pesquisa se não tiver certeza da qualidade. Quando a gente é só a gente hoje tem um Google. A gente vai lá no Google compara o resultado das eleições com aquilo que as pesquisas apontam. Estatística é coisa muito séria. Estatística é feita esse tipo. Os principais institutos principalmente fazem com profissionais que passam por muito tempo de formação. Se a gente pegar e comparar os dados a gente vai ver que dificilmente esses institutos erram. normalmente o erro está associado a uma variável não controlada. É um fato novo, algo muito forte. Mas ainda assim a cada eleição existe um esforço de aprimoramento para poder diminuir essas distâncias. E a gente precisa separar entre os principais institutos com reputação e aquilo que muitas vezes apontam institutos desconhecidos empresas pequenas porque em eleição a gente teve uma proliferação muito grande de pesquisas de institutos desconhecidos que apontavam resultados bastante divergentes. Mas se a gente muito quem errou na última eleição foram esses institutos que oferecem pesquisa barata eles não disponibilizam nota metodológica a gente não sabe como que eles trabalham os grandes institutos dificilmente eles erram. Existe transparência na pesquisa a nota metodológica é disponibilizada no site deles a gente consegue repetir o cálculo que eles fizeram. Então acho que o que eu tenho para dizer é isso checar as fake news ir lá no Google e comparar porque se for feita a checagem as fake news não vão se sustentar. Perfeito. Aloysio podemos fechar por aqui caso você tenha alguma outra pergunta fique à vontade claro mas tem estou conferindo aqui no streaming tem vários comentários a respeito da boa entrevista claro é evidente todos os créditos a você William pela entrevista de hoje pela participação que nós evidentemente agradecemos muito e torcemos para que possa estar conosco aí sempre até quem sabe né Aloysio não sei se vai ter cachê para isso mas formando a nossa equipe aí de cobertura das eleições mas olha muito obrigado pela sua entrevista muito obrigado pela sua participação foi bom demais recebê-lo aqui no Folha Noir primeira edição Obrigado agradecer ao convite agradecer ao Luísio agradecer esse bate-papo de alto nível né sempre bom a gente ter bate-papo de alto nível né e esperar aí que a participação tenha agradado a quem nos assistiu agradeço muito a participação né tô vendo assim a gente passou um pouquinho do horário então quando eu acho que tô passando um pouquinho do horário é porque tá gostando então tô feliz tá certo Aloysio também muito obrigado é qual a sua idade Will 35 é parece mais novo do que parece mais novo do que de fato se tivesse menos um pouco mas é eu fico muito feliz de 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 ver jovens assim surgindo né e o Will traz uma característica a gente conheceu relativamente pouco tempo inclusive esse papo que ele tá tendo foi ele pôde hoje aprofundar um pouco mais de troca né contato de rede social é sempre um contato meio telegráfico né e é mas é eu gosto muito de história é gosto muito de história sou um leitor ávido de história e me impactou muito é hoje tá muito conhecido né e tal mas logo no início ali há uns 5, 6 anos atrás mas o Yuval Noah Harari um historiador que eu quase sempre cito aqui também muito novo também mais novo que eu acho que bate entre mim e o William aí né judeu Zé Helense e me impactou muito porque logicamente tem grandes historiadores do século XX Ferrando Brodel Arnold Toimbe Robsbaw se você quiser a escola marxista né agora a maneira como como o o o Harari usa a história na interface com outras ciências no caso a biologia e a estatística e ver um geógrafo fazendo isso com estatística de maneira tão fluida é o oviçareiro é o oviçareiro e fico muito satisfeito aí é desejo sucesso aí o William realmente tá muito afiado nos seus conhecimentos nessa interface de ciências né geografia estatística desenvolvimento é e aquela coisa que Chico que Chico canta ali para todos né Evoé Jovens da Vista parabéns aí William Obrigado Luiz eu tenho duas influências que não são muito usuais entre os geógrafos do Brasil geógrafos do Brasil são muito são quase historiadores e sociólogos né são muito teóricos o primeiro é uma influência do fato de eu ter feito um ano do meu doutorado no IBGE na Escola Nacional de Ciências Estatísticas e o segundo da minha influência é o contato com a geografia portuguesa a geografia portuguesa ela é mais empírica né ela tem uma base estatística cartográfica de leitura do território né de prestar atenção nas minúcias do território nas manchas urbanas nos detalhes muito mais apurada do que a brasileira então acho que isso contribui para que eu tenha até uma visão diferenciada né com a formação anterior que eu tenho né teórica mais tradicional acho que quando junta com isso acabo tendo acabo produzindo uma formação que equilibra um pouco do teórico com empírico com metodológico a preocupação com rigor e eu acho que isso é uma diferença que deve ser perseguida bom são nove dezessete mais uma vez William obrigado parabéns sucesso para você como disse a Guilmar Valdez siga em frente né e em breve né a gente vai estar junto aí se Deus quiser Aloysio muito obrigado também pela sua participação mais uma vez presença aqui no Folha Noir primeira edição esse que hoje já é né o programa da rotina de toda uma região de ouvintes de rádio e também dos internautas e amanhã estaremos de volta às sete da manhã aqui ao vivo pela Folha FM se Deus quiser amanhã com o reitor do IFE professor Jefferson e o Lucas que é diretor financeiro do grupo Superbon né pra falar um pouco desse projeto IFE Solidário que vem num momento muito importante tem muita não precisa ser cientista oficial basta sair à rua e ver o quanto a crise tá afetando e causando fome na população carente inclusive população de rua que não era população de rua que se tornou população de rua pela crise imensa que o Brasil tá passando e que o presidente Bolsonaro ontem pintou um quadro diametralmente oposto na Assembleia Geral da ONU né mas o Brasil real precisa de ajuda e a gente vai ter entrevistado amanhã esses dois sim pra tentar ajudar essas pessoas perfeito perfeito e a campanha está aí já assinada também né pelo IFE como você disse e com o apoio do Superbon e do grupo Folha da Manhã aqui na rádio no jornal impresso que está hoje nas bancas e nas casas dos assinantes também já tem ali a forma de você contribuir de você ajudar e a gente vai estar reforçando ao longo aqui da nossa programação com inserções ao vivo também com citações ao vivo de como colaborar de como ajudar e pra onde esse dinheiro vai ser de que forma vai ser revertido tudo isso também você vai poder acompanhar na entrevista de amanhã fique ligado fique na Folha FM o oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional sempre com o apoio aqui ao Folha do Mar primeira edição